Olha só, os bancos de leite da região estão com os estoques em baixa, viu pessoal? Vale lembrar que o leite recebido é muito, mas muito importante mesmo porque ele é doado para os bebês prematuros que estão internados em UTIs e também internados em unidades de tratamento semi-intensivo dos hospitais da região. Por isso, os responsáveis pela coleta das doações têm se desdobrado para tentar atrair novas doadoras. Daniele é mamãe de primeira viagem. Com a filha com uma semana de vida chorando sem parar, a pediatra aconselhou a funcionária pública a procurar o banco de leite. O problema da pequena Alice era a fome e as profissionais do banco foram essenciais para ela conseguir amamentar corretamente. A pediatra dela pediu para que a gente procurasse o banco de leite para receber orientação de como fazer a pega, de ensinar posicionamento. Agora, além de ter o problema resolvido, Daniele decidiu ajudar outros bebês com o excedente do leite dela. É um ato de solidariedade, né? E eu acho que é só a recompensa daquilo que eu estou recebendo aqui e poder ajudar um pouquinho outras pessoas também. O banco de leite de Rio Preto tem hoje em média 100 doadoras cadastradas, a metade da necessidade dos hospitais da cidade. O ideal seriam pelo menos 180 para garantir que todos os bebês prematuros recebessem o alimento. O leite materno é importante tanto para o prematuro quanto para o bebê saudável porque ele é o alimento mais completo para o estágio de vida que essa criança está passando. O leite materno é o único em suas propriedades. Além de alimento, ele é considerado também uma das primeiras vacinas que os bebês recebem. Na tentativa de aumentar o número de doadoras, o banco de leite de Rio Preto tem feito vários trabalhos. Um deles é devolver metade do leite doado para as próprias voluntárias, depois de pasteurizado. O alimento, dessa forma, pode ser mantido por até seis meses no congelador. E ela pode estar oferecendo para esse bebê nesse período de trabalho dela, da ausência dela, prolongando assim o aleitamento materno e aumentando aí os benefícios. Em Votuporanga, a situação do estoque de leite materno também preocupa. Hoje, são apenas oito doadoras regulares no banco, o que não é suficiente para atender a demanda. Na falta do leite materno, ele precisa entrar com uma fórmula artificial, que embora tenha suas qualidades, não é como o leite materno. Falta a imunidade, algumas propriedades que é exclusiva do leite materno. O banco de leite atende as santas casas de Jales e Votuporanga. O trabalho para aumentar o número de doações não para. Uma das ações é quando os profissionais se deslocam até a casa das doadoras para facilitar a vida das mães, que com isso não precisam ir até o banco para levar o leite. A mãe do Felipe é uma das doadoras. Toda semana, ela armazena o leite a ser encaminhado para o banco. Atitude que, para ela, é bastante gratificante. Eu saber que eu estou ajudando outra criança, é um filho que é de outra pessoa, que passa por uma dificuldade, para mim, me faz muito feliz. Tem outras características que mostram, pessoal, que o leite também é muito importante para a criança. Por exemplo, a relação do leite materno com o sistema intestinal da criança. Por quê? As enzimas que estão presentes no leite da mãe, já são conhecidas do corpinho da criança. Então, fluem normalmente. Se você introduz o leite de vaca, por exemplo, ele tem enzimas que são estranhas, são diferentes para o organismo, o que acaba trazendo um pouco mais de cólica, um pouco mais de dificuldade para o sistema digestivo e também para o sistema intestinal da criança. Outro ponto importante que eu estava lendo aqui, numa pesquisa de uma universidade inglesa, falando o seguinte, que essa relação da criança do amamentar também estimula o desenvolvimento cognitivo. Ou seja, foi feita uma pesquisa com 12 mil bebês europeus, mostrando que as crianças que foram amamentadas pela mãe, tiveram leite materno, desenvolveram mais facilmente a parte cognitiva. Então, isso é muito importante. Então, olha, você que está em casa tem que parar de acreditar que quando você faz a doação vai faltar leite para o seu bebê. Isso é mentira, não existe. O organismo feminino produz mais leite e acaba estimulando, evitando, inclusive, que o leite impede. Então, se você quiser mais informações sobre aí, como doar, como poder colaborar, o telefone do Banco de Leite de Rio Preto está aí na sua tela. O telefone é o 17-3214-3422. Em Votoporanga, o número é o 17-3405-9787. E a lista completa com os números de outros bancos de leite aqui da nossa região, você encontra lá no nosso portal de notícias. É só acessar sbtinterior.com e acompanhar a relação completa.